Olá a todos e bem-vindos ao nosso canal aqui no YouTube, o blog do Márcio. Se você não for inscrito, já se inscreva aí, ative as sinalizações, compartilhe e comente o que você quer ver nos próximos vídeos. A gente está dando uma reformulada aqui no canal e hoje a gente está inaugurando um novo quadro, tipo um podcast, um bate-papo, entrevistas, ensina, a gente vai estar dando um formato ainda. Hoje foi assim uma experiência fantástica, eu conheci a professora Kilsan de Oliveira, ela estava presente aqui em um evento aqui na UESB, em Itapetinga. Eu tive a oportunidade de fazer um trabalho com ela e tive a oportunidade de conversar um pouco com ela para saber como é o processo de criação das obras dela. Ela tem vários livros, livros premiados, inclusive pela Unesco e outras entidades internacionais e nacionais. Ela trabalha na linha de literatura infantil, negra principalmente, e aborda temas muito interessantes, tá? Religiões, idade africana, literatura negra brasileira, de qualidade, tá? Então vamos bater esse bate-papo com ela e quero apresentar para vocês a professora Kilsan, ela que é professora, ela é mestre e doutora em educação também. Então, ela é natural de São Paulo, está aqui em Itapetinga e foi um bate-papo bem legal, fiquei bem emocionado vendo a entrevista que ela concedeu à rede de cultura e no final dessa entrevista eu captorei ela e bati esse papo bem legal com ela por aí. Vou deixar com vocês aí, é a professora Kilsan de Oliveira e tamo junto. Olá, boa tarde, estou aqui com a professora Kilsan de Oliveira, escritor, está aqui com a gente na UESB, participando do congresso africanidades. E se você compartilha um pouquinho da sua história, da sua trajetória, como é para escrever essas obras que compreendam esse poderamento da raça na vida, das crianças, das crianças, das crianças, do inclusão, como é para você estar aqui? A minha é, primeiramente, boa tarde, um prazer estar aqui, gratidão por todo o apoio que você tem me dado aqui, essa retaguarda incrível. Então, eu vou dizer o seguinte, que é um prazer enorme escrever esse sentido, porque a literatura antirracista é uma literatura, para mim, que vem ocupar o espaço da literatura infantil brasileira, no meu caso, de escrever literatura infantil, um lugar que havia nessa literatura, porque os autores não-brenos nunca se preocuparam em trazer personagens negros com dignidade de ser ouvido. Quando apareciam, comeceiam sempre, barriguinha, aquela barriguinha gorda, de verbo, de bicha, que a gente falava, com a camisinha para cima, aparecendo a barriga, pés descalços, shortinho, aquele estado, né? E sempre associados a trabalhos, a trabalhos braçais. Então, numa criança ver aquilo, como eu vi na década de 70, na minha infância, e 80 anos de ginásio, enfim, era muito triste, porque eu tinha vergonha, na verdade. Era a mesma coisa o dia 13 de maio, na época. 13 de maio, eu dava um jeito de não ir para a escola, sempre. E aí, quando eu sabia, dia seguinte, o 3 de maio, eu não iria, eu começava a mentir. Só que os professores faziam uma coisa que eu nunca dei sorte. Eu mentia para a minha mãe, dizia que estava pensando em uma aula de barriga, ela não me mandava para a escola. No dia seguinte, eu chegava no dia 14, toda feliz, no dia 13, quando eu chegava, por vários anos, os professores disseram para mim assim, Ah, que pessoa, você não veio onde medir os escagos? Eu fechei o conteúdo para hoje, para quando você chegasse. Então, eu no dia 14, eu no dia 15, eu pegava, eu fui aos professores esperar o corpo preto lá, para poder falar sobre esse assunto. Achei que estava muito, muito grande, muito emissão. Mas me irritava aqueles negros amarrados no troco, né? E eu fico pensando como que pessoas adultas, profissionais da educação, não conseguem pensar na violência de uma cena para um corpo que está correspondendo, por algum motivo, no meu caso, era um corpo preto como o meu, não conseguem perceber a violência que pode ser para aquela criança, para aquele estudante negro, que está vendo aquela violência, ainda que no livro, na vida real, de um equivalente ao seu corpo, à sua cor, enfim. Mas é assim que a educação tem funcionado, né? Profissionais da educação, com dificuldade de entender que a questão racial é uma questão que a gente precisa ter muito cuidado para tratar, é uma marca que a gente carrega em termos de violência, que as feridas estão sempre abertas, sempre abertas. No corpo negro, a pessoa pode olhar para a cruzã, e eu falei isso na minha conferência aqui, que pode olhar para a cruzã e achar que é um corpo íntimo, um corpo que está inteiro, aparentemente, mas por dentro, só a gente sabe, as feridas, as feridas cicatrizam por fora, mas quanto tempo leva para cicatrizar as peles que tem por baixo dessa pele aparente, né? É muito tempo. Muito sensacional, né? Muito. Então, a escrita dessa literatura, primeiro, para mim, tem um sentido de cura, e eu costumo dizer, muito mais que dizer, eu sinto em mim, quando eu começo a escrever uma história, que eu estou dando resposta para a minha criança interior, para a criança que eu fui, e que eu carrego aqui. Mas, por muito tempo, eu já adulta, até meus 30 anos, eu tinha ódio daquela criança que eu fui, porque eu tinha vergonha do que eu lembrava, do que eu tinha vivido na infância, sem conseguir ter dado resposta. Porque eu nunca fui uma criança violenta, uma criança de responder, eu sempre fui uma criança muito inibida, Eu era dada, assim, das artes. Então, eu me colocava no teatro, então, os professores me colocavam para desfilar no teatro, porque o limite da idade estava fervendo. Mas, fora isso, quando uma violência que ela atacava, atingiu o corpo, eu não tinha revite. Eu nunca tive forma para revidar a violência. Então, por muito tempo, eu tive vergonha de me lembrar dos silenciamentos, pelos quais eu passei, sem ter dado conta de responder, ah, tudo das violências racistas que eu tinha sofrido, que eu tinha vivido. Eu demorei muito tempo para fazer as pazes, porque era a criança que eu ouvi. Então, para mim, no território da literatura, as histórias que eu escrevo, são histórias que eu escrevo a partir das experiências que eu tive como professora, nos 35 anos de sala de aula, as histórias têm sempre um fundinho, um mote real, mas eu percebo que essas histórias que eu vivi no século XXI são as mesmas histórias ainda que eu vivia e que eu vivi no século XX, que eu vivi lá no meio de nossa década de 70, na adolescência, na puberdade, na adolescência da década de 80, na década de 90, 2000, e assim vai, e assim vai, e no século XXI, o mesmo ciclo que não acaba no Brasil. Aqui, as pessoas educam as crianças para se tornarem racistas. E é doloroso a gente vir de sala de aula, reprodução de estudantes, falando que meninos, minha mãe falou que eu nem prestar o lápis para ela porque ela é preta. E quando eu falo, e a mulher é o quê? Desenvolvou. Desenvolvou. Não fala assim, a senhora não é preta. Eu te amo. Então, olha o que um adulto é capaz de fazer com a cabeça de uma criança. Porque para a criança aceitar que ama uma pessoa negra, ela tem que invisibilizar a virtude da criança. É violento. Então, contra essa loucura instaurada na sociedade brasileira, essa arrogância e pretensão de que esse desejo de sermos europeus, quando nunca seremos, e já não éramos desde 1600, 1700, enfim, é algo que persiste até hoje. e eu tento. Com essa literatura, fechar alguns lugares que existem na nossa sociedade, são a invisibilidade da escrita negra, das mulheres negras escrevendo, de textos com personagens negros, meninos, qualificados. Então, é uma ferramenta colocada à disposição, a partir do meu caminho, para a escrita, e de compor com a história para a superação do racismo nas infâncias, né? Porque é um convite, não só das crianças negras, mas as crianças brancas, elas precisam entender que existem outras belezas que não a beleza branca como o pai restaurado, como o que o governo da literatura infantil brasileira. Existem outros tipos de beleza que as pessoas negras também podem ser qualificadas como belas, como bonitas, né? Então, é algo fundamental a gente trabalhar nessas questões num país onde o racismo é estrutural, está estruturado, para eliminar os nossos corpos, para eliminar a nossa autoestima, né? Para reduzir a gente a nada. E eu tenho visto crianças sempre conhecidas ao nada, e isso é muito perverso. Enquanto as crianças brancas, por mais pobres que elas sejam, elas estão brincando, brincando, estão despreocupadas com uma questão tão visceral que é a questão racial, as crianças negras estão tendo que se preocupar em tentar deixar de ser o que jamais conseguiram fazer, né? Jamais. Mas elas estão tentando, estão colocando a toalha branca na cabeça e fazendo de conta que é cabelo, um grito, sei lá, eu fazia isso quando era pequena, deve ser feita, mas eu vejo pensar como se fossem da mesma coisa, ainda agora. Então, é uma reprodução de gestos na população negra, porque é uma reprodução de jeito de ser, de modo soberano, de práticas racistas que continuam a vigorar nesse país, né? Então, eu entendo que a literatura é um caminho que eu chego com maior facilidade no coração das pessoas, independente da idade, e quando chega no coração, quando atinge a emoção, o pensamento vem, e você começa a articular, a prestar atenção naquilo que despertou o frio no coração, o interior no corpo, você começa a elaborar o raciocínio. E é por esse caminho que eu estou indo com essa literatura, o objetivo de atingir o coração, a emoção de cada leitor, e sem ser piedas, nada de pegas nas histórias que eu escrevo, mas, a partir desse coração que fica arrebatado pela beleza, pelo encantamento, vai refletir sobre as questões que eu coloco na história do canalismo. Então, para mim, é uma ferramenta de luta antifascista, e é perante da idade, é o produtório da língua e pelo caminho. E aí, só tem que agradecer, Renata? Muito obrigada, eu que agradeço profundamente. A sua interesse mesmo com a Renata? Sim. É perante muito que a pessoa enviou o livro para a Renata, e a irmã, para 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 a irmã. É muito sensacional, né? É impressionante você ver o quanto que uma literatura impacta a vida. Eu tenho visto impactar a vida de crianças. Então, são muitas casas. Eu, enquanto contadora de histórias, estou contando a história da Tayhó, por exemplo, a questão do livro que é que pode Tayhó, eu vejo crianças negras, que as professoras me levaram, convidaram para ir lá, porque ela não solta o cabelo, se eu for dizendo, quando eu toco, se eu for dentro do cabelo, e na mesma hora, essas crianças, referências a essas professoras, que eles chamam para contar a história, eu vejo elas, muito no meu nome, a touca, tirando o cabelo, tirando o elástico que prende solto no cabelo. Então, por vezes, eu contando a história, chego perto dela, vou fazendo com os meus dedos o garfo, o peito de garfo, abrindo, ajeitando o cabelo, porque a criança solta, fica ali, né? Eu consumo tanto o pé, eu vou poder nesse tempo, não é? Então, isso é importante. Agora, histórias de adultos, nesse nível, nessa proporção de uma mulher mudar toda a vida dela, com certeza, ela estava feliz trabalhando num banco, né? Mas, a partir de um livro, uma personagem de seis anos de idade, ela e a mãe, um diálogo ali, enfim, um livro, até mais, pela faixa etária, mas que fez todo o sentido para ela, e fez com que ela se transformasse a vida toda dela, né? O rumo da vida, sai de um banco para ir para o novo. salão é especializado em tratar cabelos crescos sem alisamentos, né? E você ir para um país que você não conhece, pegar o seu dinheiro e ir lá, você botou na cabeça e você ir aprender. E se, e eu vou dizer, analisando o comportamento dela, se ela não se aceitava como negra, com certeza não era aquela pessoa que estava no meio da temática negra, com amigos, negros, amigos africanos, não. Então, ela se aventurou, ela, né? Onde eu vou aprender a valorizar esses cabelos crescos? Se o meu sempre teve alisamento aqui, eu quero aprender técnicas novas. E foi quando o território, África, desbravou, né? e volta abre um espaço para cuidar de cabelos crescos como o dela numa forma revolucionária e um tratamento que ela não teve condições de ter aqui no Brasil, no território onde ela morava. Não é? Isso é fantástico. É fantástico. e aí aquela história, essa história, ela me deu a certeza daquilo que eu defendo. Não existe idade para mim. Eu sou de uma época que não tinha literatura infantil, livros. a gente via os livros que estavam ali à disposição. E eu e minha família éramos muito pobres e minha mãe se associou ao Círculo do Livro. Você já ouviu falar em Círculo do Livro? É algo que existe no Brasil inteiro, mas talvez quando você seja jovem não tenha conhecido. Círculo do Livro era um delivery de livros que chegava na tua casa, as pessoas batiam o palco no portão, te entregaram o catálogo, você escolheu o livro e você planejou o livro e estava lá. Você pagava, escolheu o próximo, todo mês eles espaçavam. E aí a minha mãe desmaiou com o meu pai porque ela disse meus filhos vão a gente vai dividir um ouro em quatro mas minhas filhas vão ter a melhor educação e elas vão ler livros. Eu quero me associar. Pai, a gente não tem dinheiro nem para comer. Agora, todo mês vai tirar dinheiro para um livro ou dois ela disse aí ela entende que o pai topou aí ela pensa uns dias ela pensa mas o que nós vamos colocar o livro? Não tem estante na casa? Vamos comprar um estante. Faz que ele é diário a gente compra um estante. Compra um estante com esse tempo. Primeiro momento da pessoa bater no portão. Entregou o cadáver minha mãe pega na minha mão tinha oito anos e ela fala que você vai escolher o primeiro mundo que vai entrar nessa casa. Quando eu olhei aquilo um cartão tinha umas 40 páginas cheio de fotos das cartinhas do livro e uma senhora menininha falando do livro eu me encantei tal mas eu me encantei pelos livros de capa dúvida e aí o meu primeiro livro pôs nos livros aí eu fiquei rodando com aquele livro até dar o próximo mês gente eu estava com muito honra para eu tentei várias vezes de ler os livros a minha última vez foi com 18 anos e nunca mais eu falei para que eu insisto porque eu tenho que ler os livros não quero mais ler isso daqui mas a cada linha que eu lia sei lá oito palavras sete eu tinha que olhar no dicionário mas eu era chique eu pegava de um lado eu carregava a minha mala do outro eu carregava o livro de capa dúvida como dicionário minha aurélia aí para a escola era chique era elegante eu via no livro no valor meu segundo livro os oitões meu terceiro livro é de sustentar a beleza do ser quarto livro capitã de janeiro aí eu opa melhorou nisso na escola a professora passa o livro depois do meu quarto ano que é o solto pelo robato aí ela passa o livro da quinta série o menino o dedo verde e o gente o menino já foi isso será que ele é verde sempre o dedo verde ele é verde então ele não é branco como os outros personagens só brancos que eu vejo na literatura depois desculpe que não mas enfim é um ser ecológico é um ser ecológico menino ecológico tal aquela coisa toda foi para uma outra parada mas é essa busca de ter que encontrar personagens como eu eu não encontrado mas como professor eu encontrei lá na frente primeiro eu achava eu achava que ele estava com um livro da nossa filha que foi incrível mas depois eu comecei a ver algumas questões também naquele livro mas em 96 chega a sua garosa com um menino mito que não tinha nada a ver com a questão racial mas os pares e o menino era uma família de negros e o menino precisava aprender a chorar porque todo mundo dizia que ele não podia chorar porque ele era menino que trabalhava questões de gênero e a questão racial que estavam lá na pele na ilustração dos personagens beijos em 98 chega o livro da minha vida que é o livro mais lindo que eu conheço até hoje que é o livro da Elisa Feliz Lima da companhia dos livros que se chama Histórias da Preta quando chegou Histórias da Preta eu chegava de noção porque ele tinha um encarte de um papel transparente com o contorno do preto do mapa do continente africano com todas as divisões e você colocava numa página totalmente ilustrada num papel brilhoso e você colocava aquela transparência e pegava o fundo aqui e que uma última parte dele a quarta parte da história que era uma imagem de mulheres vestidas de branco com candomblé senhoras vestidas com as saias armadas então quando eu ler aquela imagem eu falei eu vi e eu aí foi aí o que brotou em 98 o que brotou a ideia de um setor um livro eu escrevia eu fui pessoalmente com dois alimentos quatro anos eu estava atualizada eu escrevia meus textos e eu nem guarda tudo então mas eu tinha a questão que todo mundo lei não escrevo legal escreve guarda guarda na gaveta nos cadernos que é aquele monte de coisa que é cuidada aí eu comecei a se errar com o mundo só que em 2004 em 2004 teve uma confusão teve uma confusão das minhas regras e umas que iam ser raiva da se concorrer a raiva da primavera escrevendo as minhas regras disseram não existe faça raiva da primavera preta não existe não não pode se escrever e foi então as minhas regras começaram a chorar e aí eu dizia por que você está chorando pode se se escrever não pode ser porque não tem princesa negra não tem rainha negra falei tem sim a própria das histórias e uma delas disse assim não adianta se as histórias não estão num livro é porque elas não existem essas princesas não existem chiquei em casa não tem pra mim eu desesperada me tomou seus textos estão aí nas gavetas nos cadernos da vida as editoras estão escolhidas estão no Brasil pesquisem isso e começam a mudar você que sabe eu respirei alguns dias eu falei é isso eu vou escrevendo o guento porque eu já tinha uma prática de eu não sei de estudar não sei desenhar eu sei criar histórias eu sei criar histórias minhas professoras amigas os parceiros das escolas desenhavam os personagens negros então a gente criava livros nos flipcharts livrão do alcance a gente chamava com esses personagens negros então eu e algumas já trabalhávamos com a literatura branca que estavam lá em contigo a gente criava as histórias e eram aqueles livros do flipchart que a gente contava trabalhava com as crianças mas entre indígenas a diversidade então isso é uma coisa sensacional você pensar a gente no começo do magistério eu comecei com a sala de aula com 16 anos ainda e já com essa coisa de criar porque eu já via em um momento meio bonificado eu já estava na militância eu aprendi com 14 anos então quando eu vou para o magistério eu já chego com uma outra consciência ali querendo revolucionar o magistério fazendo essas questões nem referenciadas para o público então era meu primeiro debate então essa fragilidade da literatura por um lado me impulsionou a tirar os meus textos da gaveta naquele desespero das minhas alunas e falar eu sei de histórias e foi onde eu publiquei o primeiro livro desse aqui que só tinham as histórias de princesas então eu já estava filmindo seis mitos e que é de 2009 bem importante dizer que eu fui em 2002 2002 2003 2004 concorrendo com tantos livros e eu fui para dez editados textos para dez editoras sempre e sempre publicando de um ano até que em 2008 eu recebi o retorno de uma delas uma das dez e aí ela disse de onde vem essas histórias que eu pedi trechinho tem mais? tem e aí eu fiquei cansado em 2009 o meu pai era de princesa que ficou até o ano passado de toda a paz e depois eu tirei de lá ano passado não no passado 21 tirei de lá para preparar o livro para acompanhar já com histórias de príncipes porque os meninos pedem ao longo dos anos eu sou que nem só nos príncipes quem que a senhora não traz histórias de príncipes que não escreve sobre eu já tinha escrito mas a editora no início ela preferiu testar em conta as meninas só que de 2009 até 2020 não saiu nada eu falei acabou o tempo dele aqui vamos levar para outra mas o clássico da literatura o primeiro ele é um livro que eu acho que é o mais premiado que tem é uma quantidade enorme de que você tem aqui ou noia enfim as redes internacionais de literatura de livros né infantis então é isso esse aqui esses dois no ano passado eu ganhei um prêmio com eles dois assim a iola da editora de cultura e a copia das livros da iola quadrinhos é o prêmio não mesmo na mesma categoria os dois livros foram completados nesse prêmio né e aqui são histórias que eu me obriguei a contar sempre em três cenas poucas palavras mas tratando trazendo questões cruciais que os profissionais da educação dizem que não sabem trabalhar entendeu então eu vou trazendo títulos aí e tal e trabalhando dessa forma até colorismo para as crianças tem formato de estilinhas e sempre de uma forma extremamente simples e para que os profissionais da educação não tenham oportunidade de dizer ah mas é muito complicado se eu ouço métodos né então eu falei eu vou fazer muito simples direto descomplicado que elas se inspirem para conseguir trabalhar com essa questão né então é cuidar e que acabou com essa literatura me deixou muito feliz o setor sempre muito intenso das crianças sabe e a primeira gratidão 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 gratidão